Histórias da Nana Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Hoje eu trago para vocês uma história linda e emocionante de uma menina chamada Malala que lutava pelo direito de muitas garotas, pelo direito de meninos e meninas, ao direito à educação. Vamos conhecer essa história comigo? Nessa mediação de leitura eu vou usar esse livro aqui, Malala, pelo direito das meninas à educação, escrito por Rafaeli Fryer e ilustrado por Aurélia Fronte, pela editora Pequeno Zahar. Vamos acompanhar comigo essa história? No fundo do Vale do Suat, no Paquistão, estende-se a Grande Mingora. É uma cidade muito agitada, onde vive Ziauddin Yusafari, a mulher Torpekay. Eles moram numa casa modesta em frente à escola Cuxau, criada por Ziauddin. É ali que em 1997, no coração de uma noite de verão, vem ao mundo uma pequena menina, a primeira filha de Ziauddin e Torpekay. Meus amigos, grita o pai, depositem frutos secos, doces e moedas em seu berço, como fariam se fosse um menino. Ela se chama Malala. Ziauddin ama seu povo pátio, mas nem todas as suas tradições. Malala cresce em meio aos cadernos e um irmãozinho não tarda a chegar. Ele se chama Cuxau, como a escola ao lado da qual veio ao mundo. Não demora para que as duas crianças comecem a correr juntas pelas salas, quando as aulas acabam. Brincando de esconde-esconde com os vizinhos, dando seus primeiros passos no jogo de críquete na laje terraço. Ou tentando alcançar o céu. Um dia, Cuxau pergunta à irmã mais velha. Malala, como será o paraíso? Como Mingora, é claro. E Cuxau olha sonhadoramente para a cidade que se estende até o Monte Ilã. E sua neve, que não derrete jamais. Malala também ama a aldeia de seu avô, lá no alto, longe da poluição de Mingora. A água dos lagos e das cascatas é pura. As nozes, abundantes. E o mel, delicioso. No inverno, eles brincam de fazer ursos de neve. Mas Malala, detesta as histórias contadas na aldeia. Como a da jovem Kalila, que foi vendida por um velho. Lá nas montanhas, pátio. Mas ainda que na cidade, os homens têm todos os direitos. Enquanto as mulheres, trancadas em casa, só resta obedecer. Elas não sabem ler nem escrever. Assim como a mãe de Malala. Em Mingora, Malala gosta de se esconder no terraço para ouvir o barulho da cidade, das gralhas. E seu pai discutindo política com os amigos. Enquanto bebe chá de cardamomo. As vezes, eles levantam a voz. Os talibãs incendiaram mais uma escola. Eles só aceitam as madraças. Onde se estuda somente o corão. Vocês vão ver esses ignorantes fantásticos. Ainda vão atrair as bombas dos americanos. Como no Afeganistão. Um dia, Zioudin surpreende a filha. Ele sorri e a coloca no colo. Ouça este poema, Malala. Sua mãe gosta muito dele. Não mate as pombas no jardim. Se você mata uma, as outras não virão jamais. Algum tempo depois, Malala percebe que o pai anda muito preocupado. Fazulá, o mulá que dirige os talibãs do vale, está tentando intimidá-lo. Ele e seu bando querem fechar minha escola. Nossa escola! Mas eis que uma nova desgraça se abate sobre eles. Em 8 de outubro de 2005, um terrível terremoto abala toda a região. As aldeias da montanha são reduzidas a pó. Fazulá se apossa da dor das pessoas. Ele diz e repete na rádio mulá. Foram os pecados de vocês que provocaram esse terremoto. Parem de ouvir música. Ou ver filmes. E tudo vai melhorar. Zioudin fica desesperado ao ver a estupidez e o ódio ganharem os espíritos. Ele também é muçulmano. Mas, regita qualquer utilização de sua religião contra a sua vida e a liberdade. E se o mulá estiver dizendo a verdade? O medo se instaura no vale. Alguns chegam a fazer fogueiras com seus televisores, computadores e CDs. Isso não é o suficiente, insistem os talibãs. A dança e os salões de beleza são banidos e os homens são proibidos de fazerem as barbas. Em seguida, os talibãs fazem desaparecer os rostos e os corpos das mulheres nas ruas de Mingora, obrigando-as a usar a burca, essa gaiola de tecido que a envolve, da cabeça aos pés. Eles patrulham as ruas e prendem quem desobedece, açoitando as pessoas em público ou assassinando-as, se elas resistirem. Como todo mundo, Zioudin também tem medo, mas ele ousa exprimir seu desacordo. Aceita até que Malala deu seu depoimento diante de um talibã estúpido de televisão. Como ouça um privar-me do meu direito fundamental em educação, fala ela, rebelando-se do alto dos seus 11 anos em um estúdio de televisão. De fato, os talibãs tinham acabado de anunciar sua nova proibição. A partir de 15 de janeiro de 2009, as meninas não terão mais o direito de ir à escola. Como poderei realizar meu sonho de ser médica e estudar? Desespera-se Malala. O que fazer? Como agir? Será que minha caneta e minhas palavras não poderiam vencer as metralhadoras? Alguns dias mais tarde, no site do BBC, a televisão pública britânica, ela redige a primeira página de seu diário, utilizando-se o pseudônimo de Gul Makai. Diário de uma estudante paquistanesa. Sábado, 3 de janeiro de 2009. Tenho medo. Ontem à noite, tive um pesadelo terrível. Cheio de helicópteros e de talibãs. Claro que as palavras de Malala não impedem que os talibãs avancem sobre o norte do país, com uma violência cada vez maior. Vamos expulsar os talibãs de Mingora, anunciam, enfim, o governo paquistanês. Assim, os tanques e fuzis chegam ao vale. É a guerra! Muitos habitantes deixam a cidade com sua família. Malala tem de abandonar a sua casa em busca de refúgio na aldeia de seus avós. Três meses depois, eles retornam para uma Mingora em ruínas. É preciso reconstruir as escolas para que todos possam estudar. Até as crianças trabalhando nos depósitos de lixo, insiste Malala. Em seguida, ela é eleita presidente da Assembleia das Crianças no Suat. Com isso, ela espera poder ajudar os mais pobres. Mas os talibãs não demoram a retornar ao vale. Mais uma vez, elas dinamitam as escolas. Mais uma vez, eles executam os defensores da liberdade. Eles calam até a mais ínfima canção. No entanto, Malala não desanima. Aos 14 anos, a jovem paquistanesa já é uma personalidade em seu país. Convidada por todos, consegue engariar fundos para sua campanha, pelo direito das meninas. O governo lhe confere, inclusive, o Prêmio Nacional da Paz e Juventude. Isso permite que, no final de 2011, Malala crie uma fundação para a educação, possibilitando que atue com a maior eficiência. Nesse mesmo período, Thor Pekai, sua mãe, perde o sono. E como ela poderia dormir se os talibãs ameaçam sua filha de morte? No dia 9 de outubro de 2012, à tarde, Malala entra no ônibus escolar para voltar à sua casa. O veículo freia bruscamente. Os corações estremecem. Um homem interroga o motorista. Esse é o ônibus da escola Cuxau? Quem é Malala? Grita um segundo homem que acaba de entrar no ônibus. Ninguém responde. As meninas não conseguem se impedir de olhar para a amiga. É ela mesma. A única a tirar o lenço da cabeça no interior do ônibus. O homem saca uma pistola. E atira em Malala. Três vezes. As meninas gritam. Algumas estão feridas. Malala! Malala! Olhem! Sua cabeça está sangrando. Ela vai morrer! Malala não ouve mais nada. É como se estivesse indo para bem longe. Para o Monte Lã. O motorista corre para o hospital central do Suat. Malala ainda respira. Todo o país se comove. O presidente paquistanês, assim como inúmeros políticos e personalidades muçulmanas, condenam o atentado. Mas os talibãs? Não. Eles reivindicam. Dia após dia, o estado de saúde de Malala piora. Seu pai está arrasado, furioso por não poder tomar o lugar de sua filha. A família e os médicos resolvem transferir Malala para o hospital de Birmingham, na Inglaterra. O mundo abre, então, os olhos para o destino das meninas. No Paquistão. De todos os lados, as pessoas pedem notícias de Malala. Ela recebe cartas e presentes de todo o Reino Unido, do Paquistão e de bem mais longe ainda. Felizmente, depois de várias cirurgias, Malala pôde retornar às aulas. Dessa vez, em Birmingham. Os talibãs não conseguiram calar sua voz. Apenas restabelecida, ela retoma seu combate pelo direito à educação. Existem no Paquistão mais de 5 milhões de crianças privadas de escolas primárias. E como em outras partes do mundo, a maioria delas são meninas. Essa situação revolta a Malala. Ela também se sente próxima das pequenas afegãs, nigerianas ou iraquianas, que vivem num país em guerra, onde a escola não vale mais nada. Muitas vezes, são as meninas que deixam de frequentar a escola, porque em boa parte dos países pobres, alguém precisa ficar em casa para cuidar das crianças menores, cozinhar, limpar, buscar água no poço. E é sempre elas que cabem nessa tarefa. Também é comum casar as meninas muito cedo. E muitas famílias ainda acreditam que só os meninos podem ter uma profissão. bem no dia do seu aniversário de 16 anos, centenas de jovens e personalidades do mundo inteiro ouvem o discurso de Malala na tribuna da ONU em Nova York. Ela está muito emocionada e, para não tremer, resolve usar o chale que ganhou dos filhos de Benazir Bhutto, ex-primeira-ministra do Paquistão, assassinada em 2007. E assim, ela encontra forças para dizer ao mundo o que desejo é educação para todas as crianças, inclusive as do Talibã, inclusive as do homem que atirou em mim. Ela fala de grandes figuras como Martin Luther King, Nelson Mandela e Gandhi e proclama sobre aplausos. Vamos continuar nossa luta contra a pobreza, a ignorância, a injustiça, o racismo e a privação dos direitos essenciais em toda parte, no mundo inteiro. Com certeza, Malala pensa fortemente em sua mãe quando anuncia. Houve um tempo em que as mulheres pediam aos homens que lutassem pelos direitos delas. Mas agora, nós lutamos por nós mesmas e a emoção toma conta da Assembleia quando Malala semeia a esperança nos corações com algumas poucas palavras tão simples e tão fortes. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. No ano seguinte, a jovem paquistanesa recebeu o prêmio Nobel da Paz. Assim, aos 17 anos, Malala Youssef tornou-se a pessoa mais jovem a receber o prêmio por essa prestigiosa distinção. No belo vale do Suat, onde florescem figueiras e romanzeiras, a liberdade ainda não triunfou. Nem Malala, nem seus familiares podem retornar. Eles continuam ameaçados de morte. Lá, as armas ainda não fazem a lei. E as armas dos extremistas islâmicos e do exército juntam-se, às vezes, os tiros dos drones americanos que visam os talibãs, mas também fazem vítimas inocentes. Como a voz de Malala, agora, tem importância, ela pede ao presidente dos Estados Unidos que suspenda esses ataques. Ela sonha com livros e cadernos para os que seu querido vale. Precisamos manter a esperança, diz ela sorrindo. Tudo pode mudar. Vejam, por exemplo, Torpecai. De fato, faz algum tempo que sua mãe resolveu tomar as aulas para aprender a ler e escrever. O Prêmio Nobel da Paz deu asas a Malala. Ela visita campos de refugiados sírios no Líbano, ela apoia projetos de escolas na Ligéria. Seu nome também viaja por toda parte, pois no dia 12 de julho, aniversário de Malala, as crianças comemoram a sua maneira nos quatro cantos do mundo, o Malala Day, dia de Malala criado pela ONU. Nesse dia da Ásia, a África, da Europa, as Américas ou a Oceania, todos pintam, desenham, cantam e dançam para que toda criança do planeta tenha direito a ir à escola, para que adquira o poder de escrever e contar, para que conheça a alegria de ler com toda liberdade. E essa foi a história de Malala, com belas ilustrações da Aurelia Front, escrita por Rafaeli Fryer pela editora Pequenas a Ar. Beijo, gostaram da nossa história? Até a próxima! Nana! 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 História da Nana! História da Nana! História da Nana! Eu adorei! Tchau! Tchau, Tchau, Tchau.